Nesse vídeo eu te contar os oito principais sinais que vão fazer você suspeitar que a tua criança pode ter algum problema de audição. Primeira situação, é a criança que deu alterado o exame de audição lá na maternidade, que é o teste da orelhinho. É importante nessa situação você acompanhar o médico otorrino por um bom longo período, pra ele observar, orientar e fazer exame se assim for necessário, tiver alguma dúvida. Segunda situação, é a criança que demora muito tempo a iniciar a falar. Claro, cada criança tem seu tempo, mas existem algumas etapas que a gente tem necessidade da criança passar pra gente imaginar que tá tudo bem. Terceira situação, é a criança que fala por muito tempo errado. Geralmente o limite são quatro anos que a criança deve ter um vocabulário mais corretamente. Quarta situação, é a criança que fica muito desatenta. Você chama ela, ela fica concentrada no que ela tá fazendo, mesmo você falando próximo dela, ou então às vezes falando muito alto. Quinta situação, é a criança que precisa fazer a leitura labial. Claro, nós utilizamos a leitura labial pra se comunicar, mas não dependemos depender dela. Uma dica importante, faz um teste com a tua criança, deixa ela olhando pra um lado e converse com ela atrás dela ou um pouco mais longe. Vê se ela entende o que tá sendo falado. Sexta situação, é a criança que tem problema de aprendizado ou atraso escolar. Geralmente a professora, alguém da escola vai orientar o papai e a mamãe a procurar o otorrino pra fazer exames pra investigar. Sétima situação, é a criança também que tem infecções de ouvido com frequência. É aquela criança, ou teve a otite média serosa, que o acúmulo de secreção atrás do tímpano. Geralmente a criança que tem sintomas de obstrução nasal e ronco pela adenoide. Essa só teria uma dor de ouvido. Ou quando tem uma perfuração de tímpano, que vaza o ouvido também. E a última situação, é quando a criança tem também uma dificuldade de escutar volumes adequados pra nós. Ou seja, precisa de um volume muito alto na TV, no tablet, no celular, ou pra gente conversar também. Também pode ser suspeitado. Outra dica a mais que eu vou passar pra vocês, é a criança que utiliza muito o fone de ouvido. Evite isso. Deixe ela no máximo meia hora, faz um descanso de mais meia hora, e também não deixa o volume muito alto. O que é um volume alto? Se a criança estiver escutando e você ao lado está escutando o som dela, está muito alto. Tem que abaixar. Existe também fone de ouvido mais adequados. Evitar aquele intra-auricular, que precisa de um som mais alto pra poder escutar direito. Use aqueles de colcha ou aquele que tem um isolamento acústico, que vai também ter uma necessidade de deixar muito alto esse som. Tendo alguma dúvida, procure o médico otorrino, que ele vai te orientar o que deve ser feito nesse momento. Um abraço a todos.